Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de conversarmos sobre os livros favoritos do ano da galera e ainda não é o meu não, calma aí, tá? É o da galera aí, vamos lá! Bom gente, lá no meu Instagram, pra quem não segue ainda o Instagram do canal, sim, nós temos o Instagram lá a gente conversa bastante, eu faço muitas perguntas, tenho muita interação, peço muita ajuda de vocês, tá? Então quem não segue eu lá ainda, vou deixar aqui pra vocês acompanharem, eu costumo não divulgar muito as redes sociais não sei porque raios, acabo esquecendo, mas a gente conversa bastante por lá, eu sempre mostro o que eu tô lendo uns desabafos, umas enquetes, umas coisas bem legais e a última que eu fiz ontem foi perguntando qual foi, né? O livro favorito do ano até o momento pras pessoas e vários seguidores responderam e aí eu tive uma ideia de trazer, em vez de responder por lá, né? Normalmente eu interajo por lá trazer essas respostas pra cá, pro YouTube e contar pra vocês se eu já li esses livros se eu mais li do que não li os favoritos da galera aí desse ano, até porque os livros favoritos deles desse ano não são necessariamente lançamentos desse ano, são livros que eles leram nesse ano e se tornaram favoritos, então pode ser que eu já li esse livro há mais tempo atrás pode ser que eu conheça algum livro novo aí, também vai saber, né? Então eu vou conversar com vocês, contar os que eu já li dentre esses, se eles também se tornaram queridinhos pra mim ou não, se eu gostei ou não, como sempre, sinceridade aqui reina, né? Então vai ser assim, tá? Antes de eu começar então a falar pra vocês sobre esses livros, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam todos muito bem-vindos clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho porque ativando esse sininho você vai receber em primeira mão todas as novidades do canal, tá bom? Se você gosta de vídeos desse jeito, onde a interação que existe, né, entre os inscritos e aqui a gente traz pra vocês no canal, deixa aquele like que me ajuda, né, a entregar pra cada vez mais e mais pessoas, se vocês quiserem mais tipos de interações contem pra mim também aqui, deem ideias que são sempre muito bem-vindas, tá? Se vocês forem comprar qualquer um desses livros que eu mencionar aqui no vídeo hoje ou qualquer outra coisa que a gente tá vendo lá no site da Amazon, os links todos ficam no box de descrição e se vocês usarem esses links vocês vão me ajudar muito no crescimento do canal, tá? Queria abrir um parênteses aqui e aproveitar pra agradecer todo mundo que vem comprando com o meu link, fiquei até surpresa hoje porque eu não tô acostumando a divulgar muito e quando eu entrei hoje vi que várias pessoas compraram com o meu link esse mês de novembro que passou, meu Deus, fiquei muito feliz mesmo, muito obrigada a todo mundo que ajudou, tá bom? Então vamos lá, eu tô com o celular da minha avó aqui porque eu gravo com o meu celular, então eu não vou poder olhar o Instagram pelo meu celular, peguei o dela pra olhar aqui então e vamos lá, eu vou deixando as capinhas aqui, se eu não conhecer, se eu não fizer ideia de que livro que é, eu vou ser sincerona com vocês mesmo, tá? Vou falar os nomes também dos seguidores, né, que acompanharam, que interagiram lá, né, que quem sabe faz com que eles interajam mais ainda, né, nas postagens, mexeu o tapete, gente, desculpa. Então vamos lá, deixa eu achar aqui, tem vários stories, tô abrindo, não quero visão geral, eu quero aqui. Muito bem, vamos lá, eu vou começar lá embaixo, tá? Tem bastante respostinho, ó, fiquei bem feliz que teve bastante interação lá, e vamos lá. A primeira pessoa, o primeiro seguidor que respondeu a perguntinha foi a Kaline Kelly, e ela falou que o favorito dela de 2021 até o momento foi o livro Precisamos Falar Sobre o Kevin, né, Lionel Shriver, alguma coisa assim, autora. Gente, eu confesso que tem esse livro aqui em casa, eu não lembro se eu vendi na Shopee, eu acho que eu já vendi na Shopee, eu vendi sem ler. E, gente, eu tenho um pouco de receio de ler esse livro, tá? Eu já assisti o filme, e eu lembro que a minha professora de psicologia da faculdade, que eu fiz letras, eu sou formada em letras, minha professora de psicologia da faculdade disse que estava lendo no momento que eu tava lá fazendo a faculdade, e disse que era tão denso e pesado que pra uma professora de psicologia, uma psicóloga, tava pesado o negócio, então eu já fiquei com receio. Ela é toda escrita em cartas, que eu sei, que eu me lembro, que ela comentou. Então, são cartas da mãe do assassino lá, que matou geral na escola. Então, não sei mesmo quando vou ler. Tenho vontade, sim, eu gostei do filme, tá? Mas sei que muita coisa é mais, assim, descritiva nos livros do que torna a experiência melhor. Mas vamos ver. Legal, quem sabe, né, sabendo que foi o favorito de alguém, não me anime mais, né, a, enfim, querer ler agora no ano de 2022. A próxima foi Espaço na Estante, e o livro que ela colocou foi o livro Preço de Noiva. Confesso que não conheço, e como ela não colocou a altura, também não posso dizer, porque eu realmente não conheço. Se eu achar, vou deixar a capinha pra vocês, mas não conheço. Quando eu for editar o vídeo e for, né, colocar as capinhas, eu vou pesquisar pra ir colocando os que eu não conheço na minha wishlist, porque, gente, nunca acaba, né? Aí, a Bea Underline Catrock falou que o dela foi Flores para a Algernon. Gente do céu, eu tenho uma vergonha de falar sobre esse livro aqui no canal, porque eu já tentei começar ele umas 10 vezes, simplesmente não vai, gente, não vai pra mim, eu morro de sono quando eu começo a ler aquele livro, e eu fico vendo as pessoas chorando quando leram, favoritos do ano, eu falo, cara, o que que eu tô lendo de errado, porque, ai, eu já não tô conseguindo captar aí a essência, por mais que é no começo do livro, eu nunca passo ele das 60, 70, e não vai. Então, quem sabe, né, Bea, eu... Tente, qualquer hora, eu até me pediram pra vender na Chopin, mas eu falei que não estava vendo, porque eu vou tentar ler ainda. Gente, favorito de muita gente, a gente começa a ficar encucado, porque raios a gente não gosta, né, mas tudo bem. Aí, a Martina F. Maia falou que... Ela falou dois livros, o primeiro é Assim Que Acaba, da Colley Hoover, ama esse livro, meu Deus do céu, quando eu li, acho que faz uns dois anos que eu li também, adorei. Não lembro se entrou pra favoritos do ano, não, mas lembro que adorei, me abriu os olhos pra muitas coisas. E o outro foi Vejo Estrelas em Seus Olhos, da Babia Sete. Vejo Estrelas em Seus Olhos, não conheço esse livro dela, conheço os outros, inclusive o lançamento dela aí, tá até aqui, ó. Eu quero muito ler, acho que esse ano eu não consigo mais, mas, enfim, a Babia Sete já li um livro dela e adorei, então vou querer ler tudo que tiver dela por aí. A Re Underline Valadão falou que os dois livros que ela mais gostou foi Muito Mais Que Uma Princesa. Sei qual é, mas não li ainda. Se eu não me engano, é um livro que tá um espartilho, assim, nas costas, né, prendendo ali. Se eu não me engano, é esse o livro. E o outro foi Verity, que eu já falei pra vocês aqui no canal sobre a minha relação com o Verity, eu adorei o decorrer da história, mas daí chegou aquele final e simplesmente pra mim não rendeu, assim, não rendeu não, né, nem dá pra falar essa palavra. Não funcionou. O final de Verity pra mim não funcionou, então acabou que eu tirei duas estrelas ali do livro, porque não foi mesmo. Mas sei quem gosta, entendo quem gosta, que realmente é um thriller que tem tudo ali pra dar bom, só que o final pra mim não foi tão bom assim. Ananda Underline Souza Underline Estres colocou Vergonha, já li, amo, acho que é o meu favorito da Britney Seat Cherry até o momento, Vergonha, perfeito, vocês não leram, leia. Essa capa aí que é uma vergonha, tá? Mas não tem nada a ver com a capa, não pode ler sem medo, porque é maravilhoso. O Lado Feio do Amor é um dos livros que eu não gosto, da Collie Hoover, que eu li lá atrás, assim, um dos primeiros que eu li dela, e não gostei daquele livro, tá, gente? Não sei porquê, talvez eu li, eu era meio imatura pra algumas coisas que o livro ainda apresentou quando eu li, então pra mim não funcionou. E o Harry Potter 3 e o 5, 3 é o Prisioneiro de Azkaban e 5, é o Enigma, ou não, Ordem da Fênix, Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, né? Isso. Eu li até o 4, não li ainda o 5, então não posso dizer, mas dentre os que eu tinha lido de Harry Potter até o 4, o terceiro Prisioneiro de Azkaban, com certeza absoluta, é o meu favorito. E tem mais, gente, Deixada Para Trás, do Charlie Donner, também é favorito dela, gente, é o meu favorito do autor, tá bom, Nanda? Então é nóis. Dentre todos os que eu já li dele, é o meu favorito, porque eu adorei aquele final, me surpreendeu, me deixou de cabelo em pé, e eu realmente, assim, apesar de chegar o momento que a gente começa a ter uma ideia do que pode ser, no momento que ele descreve, uma coisinha ali pra gente descobrir o culpado, e a gente vê e liga com uma coisa lá de trás que foi mencionado no livro, você fala, eu não acredito nisso, não pode ser. Então realmente é o meu favorito do autor. A Ailey Know, underline Ucknall, não sei falar, tá, gente, desculpa, falou que o livro dela favorito foi Como Se Fosse Magia. Como Se Fosse Magia, não lembro se eu conheço, gente, eu acho que não, Como Se Fosse Magia, não, acho que eu não conheço, enfim, vou pesquisar, coloco pra vocês aqui, quem sabe vá para a minha wishlist, né? Tá tendo reforma aqui na frente, reforma aqui do lado, tá, mas eu preciso gravar muita coisa hoje, então vamos com fé que dá certo. Daqui a pouco é hora do almoço, todo mundo já para, e aí a gente consegue continuar. A Lara Lopes falou que o dela foi depois do Stephen King, eu já li depois do Stephen King, eu gostei, mas o final, cara, eu não sei o que pensar, naquele final. Lara, o que você pensou naquele final? Se você tiver assistido esse vídeo, me chama no privado, lá no Instagram, e vem me contar, porque aquele final é nojento, é de cair o queixo, e eu não sei, não sei, acho que fez com que eu tirasse umas estrelinhas ali também, porque o final foi dose, então, enfim. A Mayara Targino falou que o dela foi Impulso, Impulso, ou Impulso, aquele thriller que fala de maternidade, se for, gostei, eu li também esse ano, e gostei bastante, é pesado, é um pouco, assim, triste para a gente, né, que é mãe, há pouco tempo, de ler, assim, e pensar que pessoas passam por aquilo, que existe aquilo, né, aquela, aquela relação, aquele sentimento, né, entre mãe e filha, ali, de maternidade, mas é muito bom, é realista, assim, é o extremo, é chocante, digamos, mas gostei bastante. A Elta Gomes falou Vergonha da Britney C. Cherry também, gostei, já falei, é o meu favorito da autora, quando eu li, entrou para Favoritos do Ano, tá, gente, eu lembro que na lista entrou no Favoritos do Ano, sim. A Blog Mamãe, Underline e Livros, falou que foi o Livre, da E.L. James, que foi o único livro que ela leu esse ano, Livre é o 50 Toes na versão do Christian, né, o terceiro livro, eu não sei, tô por fora, porque eu parei no primeiro lá de 50 Toes de Cinza, não li mais nenhum, nem do lado dela, nem do lado dele, eu não posso dizer, mas como foi o único, ainda bem que você gostou dele também, pelo menos, ajuda, porque se você ler só um no ano e ainda não gostar, pelo amor de Deus, né? A Tati Soares, 01, falou que foi lá e lá, adorei lá, ela está na minha lista dos Favoritos deste ano, que eu li, gente, aquele livro é fantástico, que livro foi esse? Meu Deus do céu, explodiu minha cabeça, e cara, meu Deus, diverte pra Laila, a Colley Hoover, assim, meu Deus, explodiu, assim, literalmente, evoluiu, adorei, concordo com você, Tati, é nóis. A Lia Moraes falou, a Lia Moraes, ponto 3, falou que o dela foi Eden Brook, Eden Brook é um romance de época, né, gente, mais jovenzinho, se eu não me engano, é, eu tô com a continuação dele aqui, ó, não, não é a continuação, é a autora do mesmo livro, o próximo é Black Moor, se for, esse é Eden Brook, que mais é, porque tá aqui Eden Brook, eu li, por indicação da Paola Alexandra, é um romance de época, sem o teor quente, né, sem o hot, e eu adorei, eu adorei, fala de duas irmãs, e eu gostei bastante, e concordo com você, Lia, realmente é bem bom. A Nil Roco, que sempre tá aqui, beijo, amiga, falou que o favorito dela, foi, Trono de Vedro, a série toda, amiga, você tá fazendo, eu vou ficar com vontade, de ler essa série, gente, não tem um dia, que ela não faz propaganda, pra mim, dessa série, lá no privado, lá no Instagram, que a gente conversa bastante, e né, ela é uma pessoa, que tá me auxiliando bastante, pra entrar no mundo da fantasia, e ela sempre fala, Trono de Vedro, gente, é toda hora, fala Trono de Vedro, Trono de Vedro, então, vou ter que ler, na verdade, já temos projeto de leitura, de Trono de Vedro, pro canal, pro ano que vem, então, miga, deu certo, tá, sua indicação, vai funcionar, porque do ano que vem, não vai passar, nem que seja só o primeiro livro, gente, mas não vai passar, tá, a Raquel Rock, Underline, falou que o dela favorito foi, Fique Comigo, da Iobamia de Bahia, eu já li esse livro, realmente, é muito bom, é muito pesado, e triste também, porque vai falar da realidade, da mulher, né, do que ela passa, se eu não me engano, é na África, o livro, e ao que ela tem que se sujeitar, né, quando, a partir do momento que ela, começa a tentar, ter filhos e não consegue, o que que uma mulher passa, né, com aquela cultura de lá, onde os homens podem ter outras mulheres, enfim, ai gente do céu, ó, realmente, o livro é muito bom mesmo, eu li, eu acho que foi em 2019, e gostei muito mesmo, aí, a Nietani Chandrin, Flores para Aljornon, vamos pular, acho que eu não vou nem falar, dá até vergonha, a Juliana Bonto, Santos Souza, acho que é Souza, porque cortou aqui o finalzinho, falou que o dela foi daqui para baixo do, ai, eu tenho ele na edição do Intrínsecos, e gostei muito também, é um livro que você lê assim, mas que traz tanta, tanta, tanta reflexão, tanta coisa assim, para você, meu Deus do céu, realmente, Ju, muito bom mesmo, um livro que você devora assim, mas que faz ficar na tua cabeça, ó, por mais que o livro se passe, ele, acho que é em 60 segundos, né, o livro se passa rapidinho, ele é todo escrito em, um formato de poema ali, tudo, mas faz você refletir muito, muito bom, e ela também falou que outro favorito dela foi a Casa das Sete Mulheres, eu assisti quando passou a minissérie, mas não li, não posso dizer, que se eu gostaria ou não, nem lembro muito também da minissérie, é de época, né gente, pode ser que hoje, se eu ler, eu goste, mas é isso, a Ana Clara Herondale, falou que o favorito dela foi O Sol é para Todos, da Harper Lee, eu gostei muito desse livro quando eu li também, apesar de ser um clássico, eu fui com muito receio para ler ele, e quando eu li, meu Deus do céu, realmente, é maravilhoso, tem uma menininha ali, eu não lembro, acho que há uns 10 anos que ela tem a Scout, e ela é incrível, e muito bom o livro, leiam também, a Francielle Bernard, aí cortou, não sei o restante do sobrenome, falou que o favorito é O Iluminado, também não li O Iluminado do Stephen King, li poucas coisas do Stephen King, na verdade, mas quero ler O Iluminado, quero ler muita coisa dele ainda, se Deus quiser um dia ainda lerei, mas O Iluminado, eu acho que é um dos mais conhecidos dele, né gente, é um dos, o cabelo eu acabei de lavar, e ele fica tudo rupiado, ele é um dos clássicos aí do autor, a Amanda CSA 27, falou que foi As Batidas Perdidas do Coração, é um livro nacional, eu sei disso, eu estou com a capa dele aqui na minha cabeça, não li, eu sei que é uma série também, tem alguns livros, eu ainda não li, mas sei qual é, conheço, e já vi, acho que foi a Glaucia, lá do Alegria Literária, falando bem dessa série, inclusive, e quem sabe, né, a Amanda Trindade, colocou três, O Jogo do Rato, que eu não conheço, Amanda, Jogo do Rato, eu já vi falar de um que chama Ratos, mas o Jogo do Rato não, Presa Fácil, também não conheço, Presa Fácil, provavelmente os dois são thrillers, e O Impulso, que eu já falei dele aqui hoje também, que é aquele da maternidade, e gostei bastante também, muito bom mesmo, triste, porém bom, né, a Ellen Nicole 017, falou que gostou de a saga Harry Potter, então, você leu a saga toda esse ano, parabéns, porque eu ainda estou encaiada, no quarto livro, no quinto, né, porque eu já terminei o quarto, e eu comecei, na verdade, eu reli o Harry Potter 1, né, o Pedra Filosofal esse ano, mas não foi ainda, tá, quem sabe eu termino um dia essa série, a Nani Alto, precisamos falar sobre Kevin, olha só, duas pessoas gostaram desse livro, que legal, preciso, né, como falei lá no comecinho, ler, a Livralize.se Cachorro Velho, não sei qual livro é esse, Cachorro Velho, nunca ouvi falar, não sei, mas vou pesquisar, vou pesquisar, a Thaisa Erdoin, falou que o livro favorito dela, foi Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, Minha História de Amor com o Chorão, eu amo esse livro, gente, o livro é maravilhoso, esse livro é incrível, o Chorão foi uma pessoa importante, assim, na minha adolescência, então foi muito bom ler um pouco sobre ele, então foi um livro que eu gostei bastante, um dos poucos não ficção que eu li, gostei muito. A Livroterapia, underline, por, underline A, que daí não continuou, porque não coube, falou que foi O Roshinol, sei que é da Christine Hannah, sei que se passa na guerra, mas também não li, quero ler, porque eu li um livro dessa autora só ainda, tem outros aqui em casa que eu preciso ler, então, logo lerei. A Lio de Carvalho, falou Matéria Escura, amo esse livro, amo os dois do autor, que eu já li, eu fico em dúvida entre qual foi o meu favorito, porque Recursão também foi muito bom, mas Matéria Escura, gente, assim, ó, quando eu comecei a ler, eu falei, tô ferrada pra ler esse livro aqui, porque eu não sei o que vai acontecer, e quando eu terminar, eu virei, falei assim, não é que eu até que entendi uma ficção científica um tanto quanto, assim, complexa, deu certo pra mim, então eu amei. A Paloma, ponto, Maza, As Férias da Minha Vida, eu conheço um filme com esse nome, daquela mulher que descobre que tem um tumor, e gasta tudo o dinheiro dela, vai lá nos hotéis, aquela Queen Latifah, que é a que faz o filme, inclusive, mas não sabia que tinha livro não, é dessa história? Se for, já me conta. A Carol Babiluve falou, Herdeiras do Mar, gente, tem várias pessoas que já falaram pra mim, ler Herdeiras do Mar, ler Herdeiras do Mar, eu fico só adiando, preciso ler Herdeiras do Mar, gente, preciso, do ano de 2022 não passa, juro, tá aqui, falado aqui no canal, não passa em 2022. A Thaisa Halia falou, mesmo lendo outros, veio um apego em A Árvore dos Desejos, eu já li A Árvore dos Desejos, é muito lindo, gente, é muito fofo, aquele livro, com aquela árvore, minha avó aqui já, o barulho do celular, aquela árvore, gente, que fala com os bichos, ah, é maravilhoso aquele livro, pelo amor de Deus, lindo, concordo com você, é muito bom. A Mari Ousadia falou, A Corrente, já li também, gostei, achei ok, mas também não ó, assim, é ok, é um livro bom, legal, assim, um thriller super, que deixa você curioso, e procure nas cinzas, que eu ainda não li, que eu sei que é do Charlie Donnelly, ainda não li, mas quero ler muito, inclusive comprei já. A Fernanda Bernard, Bernard, eu não acredito, Fernanda, a arte de cober na chuva, meu Deus do céu, eu já li esse livro faz tanto tempo, eu tenho ele aqui na estante, velho, deixa eu ver se eu acho, eu acho que eu não vou achar pra mostrar pra vocês, mas gente, esse livro, eu li faz tanto, 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 tanto tempo, tô procurando gente, ele é bem antigo, e é um cachorro que narra, ai que droga, enfim, eu tenho ele aqui, só não sei aonde, quando a gente precisa achar na hora, a gente nunca acha, né, mas é maravilhoso, tô procurando aqui, calma aí, é, não achei não, agora não achei, mas vai ter a capa aqui, é maravilhoso, ai, é a história, deixa eu ver se eu lembro um pouco, é um cachorro que narra a história, o dono dele, ele é meio viciado em Fórmula 1, se eu não me engano, e ele super admira o Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna era, né, foi o piloto que melhor correu na chuva, e narra ele assistindo, assim, as corridas do Ayrton Senna, ai gente, é maravilhoso aquele livro, adorei, a CV.airis2282, amor nos tempos de cólera, ai gente, acho que vai ficar muito grande o vídeo, tá com 21 minutos, deixa eu achar, amor nos tempos de cólera, não li, eu acho que é Gabriel Garcia Marques, né, eu não li ainda, não sei se lerei, gente, não sei se eu tenho vontade não, o PR Matias, Uma Vida Pequena, aquele, basiquinho, né, desse tamanho, é, também não li, não sei se lerei algum dia, eu tinha em casa, mas eu vendi na Shopee, então, não sei, todo mundo fala bem, inclusive, que é bem assim, né, enfim, conta história de vida, é um tipo de formação, assim, a Emanuele Ferreira, Tortarado e Olhos d'água, os dois são nacionais, eu acho que você tinha falado pra mim, né, Manu, sobre esses livros, quando a gente conversou, Tortarado ficou super em alta, aí, todo mundo, né, ai meu Deus, adorando, e Olhos d'água também, é Conceição e Varisto, alguma coisa assim, o Tortarado e Tamar, alguma coisa, não me lembro, mas tenho vontade de ler os dois, inclusive o Tortarado eu tenho em casa já, a Letícia Underline Mess, Mess, né, Amores Verdadeiros, foi meu favorito também, gente, é meu favorito da autora, eu amo esse livro, é perfeito, é perfeito, foi ano passado que eu li, né, ou esse ano, nem lembro mais, se foi esse ano, eu vou ter que até olhar a lista pra trazer as favoritas do ano, mas vai entrar com certeza, A Fabi Underline Britoque, A Biblioteca da Meia Noite, todo mundo tá falando desse livro, gente, eu preciso ler, tem uns seguidores aqui do canal que tão falando que esse livro é bem a minha cara, assim, que é pra eu pegar, procurar, ler, eu tenho recebi pela Tag Inéditos aqui, vou ver se coloco também pras próximas metas aí, é um livro que fala sobre livro, né, que se passa na biblioteca, e eu particularmente amo livros assim, acho que vai também ser uma boa pedida, Estante.do.casal Jane Eyre, quero ler também, tá, gente, quero ler Jane Eyre, porém, não sei quando, eu tenho numa edição bem linda aqui, com as folhas todas verde e água, assim, bem lindo, quem sabe, né, eu leio aí por um momento da minha vida, A Vanusa Eloísa 72, procure nas cinzas do Charlie Donnelly, ainda não li, mas preciso ler, dois favoritos já aqui, né, A Cripta da Leitura, Os Pilares da Terra, é do, é aquela série do, ai, como é que é aquele autor, gente do céu, como é o nome daquele autor, The Follett, King, King Follett, alguma coisa assim, não sei, enfim, não conheço também, tipo assim, o livro, né, não li, então não posso dizer, mas eu acho que é do Ken Follett, se eu não me engano, A Julie Policarpo, Capitães de Areia de Jorge Amado, um clássico, né, nacional aí, que eu acho que foi a Patrícia Lima que eu vi falando esses tempos, não lembro, não lembro se foi ela, mas fiquei curiosa, o Geek Freak também já falou desse livro, a Christy Paiva, Doces Anos, da Lovely Spencer, Doces Anos, não conheço também, ai gente, eu vou ter que fazer mais ou menos por cima, tá, tem mais matéria escura aqui, Mistborn, o Império Final, Mistborn é uma série que eu tenho curiosidade, mas nem tem mais pra vender, né, Sem Saída, Mar Sem Estrelas, Amor de Redenção, 365 Dias, olha quanta, gente, muda muito, né, os estilos de livros que a gente vê, tem também A Vida Invisível, de Ed LaRue, que foi um dos meus favoritos, também tô dando um monte de spoiler, né, da lista dos favoritos do ano, mas, também amei demais, a Franciele Pacheco, que gostou dele, a Sally Dantas, Bad Max, e Dias Inesquecíveis, de L.C. Almeida, não conheço esses, amiga, não, não conheço mesmo, Bad Max, Bad Max, não sei, Gente Ansiosa, a Winter, Winter is Here, Gente Ansiosa, simplesmente perfeita, ela colocou, não li ainda, tá aqui, inclusive, tava pra meta até o fim do ano, né, quem sabe, não sei, vamos ver, e é isso, gente, tem bastante coisa legal aqui, é gostoso a gente debater sobre favoritos do ano, não é uma coisa tão gostosa, depois eu acho que eu vou colocar, colocar as decepções, vou trazer o vídeo das decepções da galera, o que vocês acham, conta pra mim aí, se vocês gostariam de ver, e é isso então, gente,